Sejam muito bem-vindos a mais um programa. O episódio de hoje é mais que especial. É o nosso último episódio da segunda temporada de TalkJobber. Dá um aperto no coração, não é mesmo? Mas não fiquem tristes porque a gente vai dar uma breve parada e logo a gente volta com a terceira temporada cheia de novidades. Mas vamos falar do nosso programa de hoje. O nosso convidado especial é de uma área inovadora, uma profissão que está recentemente no mercado de trabalho, mas que tem um futuro promissor. Quer saber mais sobre a profissão do UX designer? Já ouviu falar sobre essa profissão? Então fica comigo porque TalkJobber está no ar. Nosso convidado super especial é o Lucas Bail e ele vai nos contar a trajetória profissional e por que escolheu essa profissão inovadora. Lucas, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui para compartilhar um pouquinho da sua história. Obrigado, Flávio, pelo convite. É um prazer. Antes de começar e contar o que fez a escolher essa profissão, eu quero que você conte para nós o que é um UX designer. Qual é a definição? Um UX designer é um designer de experiência do usuário. Então a gente vai criar produtos e serviços, principalmente produtos digitais hoje em dia, pensando no usuário final. Quem é o usuário, qual que é a idade dele, qual que é a faixa etária, qual que é a classe econômica, para que ele vai usar. Então antes da gente criar o produto, a gente tem que investigar tudo isso para poder ter um produto de sucesso. Voltado 100% para a área tecnológica. Exatamente. Na maior parte das vezes sim. A gente pode encontrar também alguns UX designers que eles trabalham com produtos digitais, mas a experiência é voltada para situações ou produtos e bens de consumo. Entendi. E o que te fez escolher essa profissão? Como você se encontrou, se deparou com esse mercado? Foi uma área que eu conheci recentemente, faz uns três anos que eu estudo ela, sobre ela. E no início eu gostava bastante de design em geral, mas principalmente de web design. E aí a partir desse momento, desse primeiro conhecimento com web design, eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre a área e acabei descobrindo que existia uma espécie de evolução ali do web design, que ele era mais voltado para aplicativos e produtos digitais. Então eu me aprofundei nesse conhecimento e acabei me apaixonando por UX. Entendi. E já faz quanto tempo assim de mercado você consegue mensurar que tem essa profissão? Ela surgiu faz mais ou menos 20 anos, mas ela só começou a se popularizar nos últimos 10 anos. E foram quando as empresas de tecnologia começaram a investir realmente nesse tipo de profissional e nesse tipo de formação para esses profissionais. Compreenderam a importância de ter um profissional dentro ali da empresa analisando realmente, fazendo essa ligação entre a experiência do consumidor e do cliente final. Exatamente. Eles perceberam que era importante eles estudarem o usuário deles, entenderem quais necessidades dos usuários deles, para que eles pudessem melhorar o produto, fazendo com que o consumidor final, que o usuário final, ele pudesse usar o aplicativo ou o site ou o e-commerce dele com mais satisfação e mais facilidade também. Mais facilidade. E que fatores você acredita que foram essenciais para você tomar essa decisão de seguir nessa profissão? Primeiramente, eu acho que eu sempre tive uma vontade muito grande e acreditei muito em transformação social através de tecnologia. O curso que me formou como UX, ele era um projeto social, ou seja, eu joguei uma bolsa de estudo para participar dele. E a partir disso eu comecei a ver a importância que é você estudar o seu usuário e facilitar a vida dele nas mais diversas atividades do dia a dia. Desde você, por exemplo, pedir um gás ou você pedir uma comida, até coisas mais complexas, tipo você comprar um móvel para a sua casa ou coisas do tipo. Entendi. E precisa então fazer uma graduação especificamente, uma faculdade, para eu poder me formar, me especializar nessa profissão? O legal dessa área é que você não precisa ter uma graduação. Apesar de existirem matérias na faculdade de design hoje em dia, eu não sou formado em design, mas o que a gente tem hoje bastante são cursos separados, cursos que você pode fazer com profissionais, coisas que a gente chama de bootcamps, que são campos de treinamento, onde eles vão te passar como é o dia a dia da profissão, você vai simular ali com algumas atividades o que você vai utilizar, como você vai fazer e o que você vai trabalhar no dia a dia. Esses cursos são bem mais valorizados hoje em dia do que algumas horas na universidade. Claro que a universidade tem essa importância, mas a atuação ali no dia a dia, ela se faz muito mais forte. Então eu posso concluir meu ensino médio e já fazer, não tem nada, nenhum requisito obrigatório que eu precisa. Você pode concluir o seu ensino médio e você já pode fazer, na verdade você nem precisa concluir o seu ensino médio. Olha que legal. Você pode simplesmente comprar um curso, se inscrever em algum curso na internet. Hoje em dia a gente tem grandes empresas que elas oferecem de graça esse tipo de treinamento para as pessoas e aí a partir das turmas que se destacam, dos alunos que se destacam, eles acabam retendo alguns talentos. É o caso do Santander, por exemplo, é o caso do Itaú, é o caso de alguns da Globo, por exemplo, eles têm esse sistema. E é bem interessante. Se você for atrás, se você se mantiver atualizado, se você fica procurando direitinho, você encontra boas oportunidades de graça. Entendi. E quanto tempo de duração é um curso desse? Você pode fazer cursos que são chamados microcursos, que podem durar ali 40 horas. Você vai encontrar cursos, por exemplo, no site da TIM, que tem 10 horas de duração, mas eles são cursos muito introdutórios. O mercado de trabalho, ele vai procurar cursos que duram aí de 5 a 7 meses, até mais. Tem cursos que eles vão chegar a durar quase um ano. E como, então, nessa vasta gama de cursos, saber escolher, né? Isso é importante entender, que filtro usar para ser mais assertivo e escolher um curso que venha me capacitar profissionalmente para que eu seja bom em UX? Eu diria que para você encontrar um curso ideal para você, você necessita ter o conhecimento mínimo. Então, o que eu diria é, comece pelo básico, comece pelos microcursos, cursos de 10 horas e vai aumentando a carga horária. Exatamente. Conforme você evolui a carga horária, você vai conseguindo um conhecimento mais aprofundado. Você vai estudando mais assuntos e você vai dando mais profundidade a determinados assuntos. Compreendi, compreendi. E depois que a gente faz esse curso, tem outras especializações? Como que eu posso, né, galgar nesse mundo aí, ter um crescimento profissional? Sim, existem várias especializações no UX. Hoje a gente tem uma coisa no UX que se chama guarda-chuva. Ela é uma área guarda-chuva. Você pode ser um generalista, um UX generalista, que vai trabalhar com, por exemplo, o que a gente chama de Uri, que é a escrita, a UI, que seria voltado mais para a interface. Você pode ser um UX researcher, que é um pesquisador. Ele vai pesquisar, ele vai diretamente pesquisar com o usuário, fazer testes de usabilidade, validar as ideias que vocês têm. Enquanto o UI, por exemplo, ele vai literalmente construir telas. Ele vai montar protótipos de tela para enviar para um programador, para um programador front-end, para que ele possa colocar toda aquela ideia, aquele protótipo que você criou para funcionar. Entendi. Então, trazendo uma forma bem legal, acho que para você explicar sobre essa questão do UX, é o arquiteto. Exatamente. A gente já faz todo o desenho, o projeto da casa. Exatamente. Primeiro, eu faço todo o projeto da casa, eu vou lá, converso com o morador, eu pergunto o que você precisa, o que você quer, qual que é a sua necessidade, você precisa de acessibilidade, que tipo de acessibilidade você precisa para só então eu ir para frente do computador e desenhar o projeto para ele, que seria um render no mundo dos arquitetos. E aí, depois que o render está feito, o render está aprovado, a gente volta para o usuário, para o nosso cliente e pergunta, isso daqui vai te servir, vai ser útil para você? É isso aqui que você estava pensando? Você acha que isso supra as suas necessidades? Isso vai suprir a sua dor? E dependendo da volta dele ali, do que ele vai nos retornar, a gente já manda ali para um programador front-end e um programador back-end, por exemplo, que seria o engenheiro, seriam os engenheiros do projeto. Eles realmente vão construir. Então, o que eu demoro, uma semana, 15 dias para construir, ali um programador vai demorar um mês e meio, dois meses às vezes. Então, para as empresas, hoje em dia, é muito mais econômico você ter um UX dentro da sua empresa para você validar, testar ideias, do que você mandar direto para a produção e perceber que aquilo vai dar rápido. Entendi. Vem uma prévia do que pode acontecer ali, como pode ser. Que legal. E você comentou que tem três anos aí de profissão como UX. Você tinha outra profissão antes? Como que foi fazer essa transição? Sim, na verdade, hoje eu trabalho como UX há um ano e meio, mas eu estudo ativamente UX há três anos. Eu já trabalhei com muita coisa, eu já trabalhei com vendas, eu já trabalhei com salão de beleza, eu já trabalhei com licenciatura, já fui professor e eu não me encontrava em nada disso até que eu comecei a ir atrás do que eu queria realmente fazer, o que me trazia satisfação e aí eu me encontrei no UX. Entendi. Então, realmente foi fazendo uma pesquisa, uma busca para ter conhecimento e entender o que iria te completar. Exatamente. Foi buscando mesmo, não esperei que alguém me trouxesse alguma coisa e falasse, eu acho que isso vai combinar com você. Eu senti a necessidade de ir atrás e tentar entender do que eu gostava, o que me trazia sentido, o que me trazia propósito. Perfeito. E qual foi o maior desafio de fazer essa transição de carreira, de trocar, né? Para mim o maior desafio, sei que tem vários outros profissionais de outras áreas que passaram por transições de carreira, mas para mim o maior desafio morando em Guarapuava foi, ninguém conhecia essa profissão, ninguém conhece muito bem essa profissão ainda. Sim, é verdade. E é muito difícil as pessoas entenderem o que eu faço hoje em dia. Quando eu estava em um momento de transição de carreira, eu meio que não contei para ninguém, porque as pessoas não conheciam essa carreira, elas não entendiam muito bem. E isso na cabeça de muitas pessoas é para gente que mora em uma cidade maior, mora em uma cidade grande, gente que tem mais contatos, mas hoje a internet não tem fronteiras. Então foi ótimo se aproveitar desse... foi ótimo se aproveitar dessa oportunidade que a internet dá para a gente. Que legal. E que habilidades você acredita que são imprescindíveis um bom UX, né, design, ter, possuir ou até adquirir? Eu costumo dizer, uma das primeiras coisas que a gente aprende num curso de UX é que você precisa ter empatia. Você precisa se colocar no local do seu usuário, você precisa se colocar no lugar dele, você precisa entender o porquê que ele sente aquela dor, qual que é a necessidade dele, porquê que ele tem determinada necessidade. Outra habilidade que eu diria que é muito importante é você ter um olho bom, não apenas para a interface, mas também para o comportamento das pessoas. Se você é aquela pessoa que está numa rodinha de amigos e você está percebendo ali os pequenos trejeitos de alguém, se sente que a pessoa não está bem ou se sente que a pessoa está desconfortável e são pequenos sinaizinhos, esse tipo de característica é muito importante num UX. Quando a gente entrega um celular na mão do usuário, a gente precisa prestar atenção em vários detalhes. O jeito que ele segura o celular, o jeito que ele olha para a tela, quando ele lê alguma coisa na tela, como ele reage àquilo. E às vezes são pequeníssimas reações que fazem muita diferença e a gente tem que saber observar isso. Então ser um bom observador e saber se colocar no lugar das pessoas é muito importante. Vai fazer um diferencial. Com certeza. E qual que é os bastidores dessa profissão? Você tem que trabalhar em um escritório? Você trabalha home office? O que acontece no dia a dia, na tua rotina de trabalho? Tem empresas que elas preferem que os colaboradores, os funcionários, eles trabalhem em um escritório, ali na empresa, com a equipe toda junta. Mas a empresa que eu trabalho é diferente, ela não tem um escritório aqui no Brasil. Ela, na verdade, não tem um escritório. O nosso escritório é na internet. A gente tem liberdade para a gente poder escolher de onde a gente vai trabalhar. Eles têm alguns co-working em São Paulo, que eles são associados. Então se eu quiser ir para São Paulo trabalhar um pouco, eu posso. Vai ter um espaço, uma sala reservada para mim. A gente tem alguns colegas de trabalho que moram em Portugal, moram no Canadá, moram nos Estados Unidos, moram no Nordeste. Eu tenho uma colega de trabalho, inclusive, que ela mora perto de Porto de Galinhas e, normalmente, às vezes, assim, algumas vezes por mês, ela vai para lá para trabalhar. Ela pega uma mesa de praia mesmo e leva o computador e fica trabalhando da praia. A moto da gente é, estou da praia hoje trabalhando. E a OIT não compromete a qualidade do trabalho dela. Muito pelo contrário, ela diz que ela fica muito mais satisfeita, podendo aproveitar ali o dia de trabalho dela, junto com a sobrinha dela, junto com a família dela. Não precisar abrir mão de algumas coisas por causa do trabalho. E eu digo que eu me sinto da mesma forma, assim. Em alguns momentos, eu penso que é muito gostoso eu poder ter essa liberdade de acompanhar a minha família. Se eles vão viajar, eu posso viajar junto com eles. Ver os meus sobrinhos crescendo também, é bem gostoso. O trabalho não te limita. O trabalho não me limita. Muito pelo contrário, ele te dá uma liberdade, né? Que legal. Exatamente. Ele permite que eu tenha essa liberdade, né? De trabalhar de onde eu quiser, a hora que eu quiser. É necessário que eu participe de algumas reuniões que acontecem ali durante o horário comercial aqui no Brasil. Então, mais ou menos das nove até as cinco da tarde. Eu posso ter algumas reuniões, mas elas nunca duram mais do que duas horas. O que permite que eu tenha uma liberdade no meu dia. E flexibilidade também. E quando você começou a adotar, né? Adotou esse modelo de trabalho, né? Entrou numa empresa que te permite trabalhar de uma forma totalmente diferente do modelo tradicional que a gente tá acostumado. O trabalho, ele deixou de ser um peso pra você? O trabalho deixou de ser um peso pra mim. Quando eu trabalhava com coisas das quais eu não me sentia satisfeito, eu ficava pensando, será que eu vou ter que fazer isso pro resto da minha vida? Isso é muito chato. E aí, a partir do momento que eu comecei a sentir prazer no solucionar os problemas dos outros, entender o problema dos outros, entender a dor dos outros, começou a me gerar muito prazer e tudo isso. Além dessa, como eu mencionei, dessa liberdade que eu tenho hoje em dia, é muito bom poder não ter um peso de ter que sair trabalhar, ou pra quem gosta de sair trabalhar, mas trabalhar com uma coisa que te faz feliz, com um jeito que te faz bem. E o que, aproveitando esse gancho, o que mais te motiva, te instiga a querer realmente continuar e acreditar, não, eu estou na profissão certa, quero ser o UX pro resto da vida? O que me motiva é, exatamente, tentar facilitar a vida dos outros. Tentar mostrar que você pode ter um dia de trabalho mais leve, você pode solucionar um problema na sua casa de um jeito mais simples, ou, às vezes, algum problema de saúde que você tem, você pode ter ajuda da tecnologia, ou o profissional que já tem pode ter ajuda da tecnologia pra poder ajudar você a melhorar, a solucionar as suas dones. Então, solucionar as dones das pessoas, sejam elas psicológicas ou físicas, me motiva bastante, assim, eu fico muito animado. Além de que, eu acredito que tecnologia tem um grande poder de transformação social hoje em dia. Então, poder tirar a gente, principalmente alunos de escola pública, e mostrar pra eles que eles podem trabalhar com muito mais do que foi apresentado pra eles ali na escola, é um grande prazer pra mim. E como é o mercado aqui em Guarapuava, especificamente falando? Você vê vagas de emprego nessa área, as empresas já estão abertas, já estão entendendo a importância de ter esse profissional, ou ainda é bem precário? Aqui em Guarapuava é um cenário que está crescendo bastante. Eu percebi que nos últimos dois anos aí abriu uma vaga de emprego, aí abriu outra. Hoje, se eu não me engano, em Guarapuava, pelo mapeamento que eu fiz, existem um total de cinco ou seis profissionais de UX em Guarapuava, contando comigo. Nossa, bem escasso. Bem escasso. Três deles trabalham pra fora, e eu acredito que outros três, eles trabalham na 3C e na FICOM, que são empresas aqui de Guarapuava de tecnologia, são startups de tecnologia. São empresas que vêm investindo nesse cenário, são empresas que vêm entendendo a importância desse tipo de profissional, desse tipo de trabalho. Inclusive, recentemente, vendo ali no LinkedIn, eu vejo que começou a abrir algumas vagas de emprego voltadas pra essa área, aqui em Guarapuava, na 3C, na FICOM, como eu mencionei. Isso quer dizer que está dando certo e está expandindo, eles estão precisando de mais profissionais. Empresas tradicionais, elas podem ter também, ou não? É só voltado pra empresas de tecnologia? Empresas tradicionais, elas podem ter profissionais de UX. Principalmente se eles têm ali um site, uma homepage, um aplicativo. Seria muito interessante pra entender qual o perfil dos usuários deles, quem consome o produto ou o serviço deles, dependendo da época do mês ali, dependendo do público, entender qual promoção faz mais sentido. Às vezes até, por exemplo, qual tipo de banner seria interessante em qual época do mês, pra que eles consigam converter esse investimento em dinheiro, em lucro pra eles. Vendas, né? Em vendas pra eles, exatamente. Entendi, entendi. Então, realmente, é um mercado novo, pra quem quiser chegar vai poder dar de braçada, né? Com certeza, com certeza. Tem bastante vagas surgindo no mercado, a necessidade está aumentando, está crescendo muito a necessidade por esse tipo de profissional, ainda mais quando as empresas, elas percebem que antes de você produzir, você pode testar, você pode validar uma ideia. Então, economiza muito tempo, economiza muito dinheiro e, além de que os profissionais de UX, eles são mais uma pessoa ali que eles não estão pensando só na tecnologia. Eles também estão pensando no mercado, eles estão pensando no produto, eles estão pensando no usuário. Então, eu diria que UX, ele é realmente o profissional que ele vai fazer a ligação entre o mercado como um todo, quem são seus concorrentes, o que eles estão inventando, o seu usuário, o que ele está consumindo, o que ele está sentindo na necessidade e a sua empresa. O que você precisa produzir, o que você precisa criar e o que você precisa apresentar e como apresentar pra esse usuário. Ele realmente é uma ponte, né? Que vai unir os dois lados, empresa e concorrência e cliente, né? Exatamente, exatamente. Que legal. E como mirar uma carreira internacional? Como você aí mesmo comentou que trabalha pra uma empresa de fora, estou chegando agora, acabei de fazer meu curso, Lucas. E agora? Como que eu faço pra trabalhar pra empresas de fora? Eu acho que o jeito mais fácil é conseguir contatos. E hoje em dia, as pessoas dessa área, elas são muito abertas, principalmente no LinkedIn ou outras redes sociais. No Instagram, a gente tem muitos perfis profissionais. Se você chegar na DM deles e falar, eu quero entrar nessa área, eu quero trabalhar numa empresa de tal perfil, provavelmente esses profissionais, eles vão te ajudar, eles não vão sentir que você é uma ameaça. Hoje em dia, a gente diz que tem muito trabalho pra pouco profissional. Então, quanto mais profissional se formar, quanto mais profissional surgir, melhor é pra gente. A gente não vê um outro como uma concorrência, a gente vê exatamente como colegas. Outra dica que eu daria é, estude a língua pra qual você quer trabalhar. Você quer trabalhar pra uma empresa dos Estados Unidos ou pra uma empresa do Reino Unido? Estude inglês. Você quer trabalhar pra uma empresa da Alemanha? Estude alemão. Eles valorizam muito esse tipo de conhecimento. Mas hoje em dia, o inglês, ele basta bastante pra você... Mas é primordial, né? Sim, ele não dá pra evoluir. Primordial. Ele é extremamente necessário nessa área, até pra você conseguir material de estudo. É muito escasso hoje em dia material de estudo em português pra você conseguir se profissionalizar melhor, pra você conseguir estudar. Então, as tendências de mercado, elas vão sair primeiro ali nos Estados Unidos, na Europa, e depois elas vão vir pro Brasil. Então, depois elas vão ser traduzidas pra línguas latinas. Então, pro espanhol, pro português. Então, é muito importante que você saiba primeiro o inglês, mas não espere saber inglês pra começar. Você pode começar sem isso. A gente tem aí ferramentas hoje muito evoluídas, tipo o chat de EPT, a gente tem o Google Tradutor, que ele tá muito bom hoje em dia. A gente tem outras inteligências edificiais que estão saindo, tipo parte do Google, que ele pode te ajudar, sim, a você estudar, conseguir material, conseguir bibliografia pra você conseguir se profissionalizar melhor. Que legal. E você tem uma rede de apoio ou mentores que te dão essa orientação, que você vai buscando, porque realmente é uma área nova, não tem muito material, como você mesmo comentou. Onde que você vai, né, buscando esse conhecimento pra ir se aperfeiçoando, tirando dúvidas que acabam surgindo? Interessante. É... Eu tenho o pessoal com o qual eu fiz curso, então, o pessoal com o qual eu me formei, eles... a gente acabou virando amigo, tudo mais, os meus professores no curso, a gente acabou virando amigo, e a gente sempre conversa sobre como tá o mercado de trabalho, como é que estão funcionando as coisas nas empresas que a gente trabalha, a gente... Se eu sinto alguma dificuldade, eu com algum... Se eu sinto alguma dificuldade com alguma coisa, eu vou atrás deles. Eu procuro... Primeiro eu dou uma googleada, vejo se tem alguma coisa ali na internet, se não tem, eu vou conversar com eles. Você já passou por situação parecida? Você conhece alguém que já estudou sobre isso? Ou você consegue me ajudar a encontrar uma solução? E... Aqui em Guaracuava, eu tenho tentado construir uma rede pra conseguir juntar esses profissionais. Então, eu percebi que existe um profissional aqui, um profissional ali, e eu comecei a... Entrar em contato com eles, perguntar como é o jeito de trabalho deles, perguntar se eles têm interesse em montar um grupo de estudo, montar um projeto, pra gente entender também as necessidades da cidade. Pra gente aqui isolado, é muito difícil a gente crescer. Mas eu acredito que em grupo, eu acredito que em mais um número maior de pessoas, a gente vai conseguir trazer essa cultura de UX pra Guaracuava, pra região, e conseguir desenvolver a nossa região também. O que você nota na nossa cidade, na nossa região, que ela é carente de UX? Em que áreas que você acaba percebendo que há essa necessidade? Hoje a gente tem empresas em Guaracuava que elas... Vendem um serviço de UX, ou elas vendem... Por exemplo, a gente faz uma landing page, a gente faz o pelo e-commerce, mas eles não têm um profissional de UX capacitado pra trabalhar dentro dessas empresas. Porque eles acreditam que um profissional de UX não é necessário, ele não vai trazer retorno, mas ele é extremamente necessário. E além de agilizar o dia a dia de trabalho, minimizar as correções... Lucas, como que você percebeu que falta UX em Guaracuava? Sua questão da quantidade não é um fator determinante, né? Há outras situações que você acabou se deparando? Sim, existem outros fatores que acabaram trazendo esse insight pra mim. Por exemplo, existem muitas empresas hoje em dia que elas começam e elas têm um potencial muito grande e aí elas fecham. É bem comum aqui em Guaracuava a gente costuma dizer que quando alguma coisa nova aparece, logo ela vai sumir. Então eu vejo que falta um pouco disso, assim, esse pensamento de investigar quem é o seu consumidor, quem é o seu usuário, quando ele vai gastar, com o que ele vai gastar e quando ele vai gastar. Isso tudo pode ser, claro, você pode fazer sem a ajuda de UX, mas o UX vai ter todas as ferramentas necessárias pra poder entender melhor o seu usuário, validar suas ideias e tentar propor soluções pros problemas que você enfrenta no dia a dia na sua empresa. Entendi. Eu sei que o papo tá muito gostoso, eu tenho muitas perguntas ainda pra te fazer, mas a gente vai pra um breve intervalo, é bem rapidinho. Fica aqui comigo que a gente volta já. Estamos de volta com o Talk de Over, com o nosso convidado Lucas Baill, que é o UX designer, ele está aqui nos contando sobre a trajetória profissional e principalmente contando mais sobre essa nova profissão aqui no nosso mercado de trabalho e que pode inspirar você a seguir essa carreira. Lucas, e conta pra mim, teve perrengues, apesar de ser uma carreira muito nova, com certeza perrengues, situações engraçadas acabam acontecendo. No dia a dia de trabalho não tem muito perrengue, já aconteceu de a câmera ligar ali e eu não estar preparado pra câmera ligar, o microfone está ligado e alguém em casa a fazer um barulho, mas eu já passei por situações que eu não imaginei que eu ia passar. Como, por exemplo, teve um aplicativo do qual eu já dei a construir que ele era voltado pro pagamento de comandos em baladas. e esse aplicativo ele tinha algumas situações muito específicas, né? Então a gente investigou e a gente descobriu que quem a mãe pagava a conta em balada eram homens, eles tinham determinada faixa etária ali e baseado nisso eu fui atrás de algumas informações de como é o comportamento dessas pessoas, como que a gente utiliza o celular quando a gente está alterado através do álcool. E aí quando eu percebi eu tinha feito o protótipo ali e precisava validar ele. Eu precisava ver se uma pessoa ela conseguia utilizar aquele produto, aquele aplicativo, aquele protótipo que eu tinha construído. Então eu numa festa com os meus amigos eu determinada hora ali da madrugada eu vi que eles estavam meio alterados já. Então eu peguei meu celular coloquei pra eles e falei faz isso daqui pra mim que eu fui pro meu trabalho. E aí eles puderam validar a ideia pra mim deu certo. Que legal! Então foi ótimo assim, foi ótimo, foi uma situação que eu percebi que eu estava trabalhando mas acabou que se tornou uma conversa divertida ali do porquê que eu estava fazendo aquilo naquela hora. E aí eu tive que explicar contar toda essa história pra eles e foi divertido assim eu gostei bastante foi uma experiência legal. O que você realmente não imaginava, né? Não imaginava, não imaginava. Realmente a ideia ela veio do nada assim. Eu percebi que os meus amigos estavam mexendo no celular ali à minha volta e estavam com uma dificuldade eu pensei meu Deus, esse é o momento. E aí eu peguei o meu celular coloquei no protótipo e entreguei pra eles e pedi pra eles validarem a ideia pra mim por favor, tenta fazer tal coisa pra mim. E aí eles fizeram e deu super certo e o produto hoje tá aí no mercado. Olha que bacana! Como que você percebeu essa carência de UX designer na nossa sociedade? Hoje em Guaracuava a gente consegue perceber muito claramente acho que todo mundo nota isso em Guaracuava que são empresas que abrem ali elas trazem uma proposta diferente pra gente mas elas acabam fechando. Então o UX muitas vezes ele vai entrar tendo esse papel de entender por que o pessoal não tá consumindo? Quais são as necessidades do seu usuário do seu consumidor? Quais que são as necessidades do mercado? E será que o mercado será que a cidade precisa mesmo deste produto? Será que elas precisam mesmo desse serviço? Então eu acredito que um trabalho de UX aí ele vai ser muito bem utilizado pra poder desenvolver as ideias e o potencial de cada empresa. Que legal! E como que fica a questão de ganhos, né? Pra quem está chegando agora ingressando agora no mercado como que é isso? Varia bastante a gente tem aí no mercado algumas estimativas a gente tem estimativas de profissionais que eles vão ganhar ali a partir de 3 mil reais 4 mil reais mas isso são informes oficiais assim de empresas maiores tem sites como Glassdoor que fazem esse tipo de pesquisa hoje em dia fazendo uma pesquisa pela internet pelo Twitter por exemplo a gente encontra vagas a partir de 2.500 pra profissionais que nunca tiveram experiência na área assim como a gente encontra empresas que são dispostas a apadrinhar profissionais pessoas que acabaram de sair de um curso e nesse apadrinhamento o profissional nos primeiros meses ele acaba ganhando menos ele ganha ali um salário mínimo com alguns benefícios mas com uma oportunidade de crescimento muito grande dentro da empresa a experiência primeiramente que nem tem como mensurar é muito importantíssimo e ainda assim a chance de crescer dentro daquela instituição exatamente então você acredita que é muito relativo na questão da cidade da empresa que vai trabalhar muito isso também além disso também tem os skills do profissional se o profissional vai saber outra língua se o profissional ele tem habilidades interpessoais se o profissional ele vai saber ter um fit cultural com a empresa também então isso interfere bastante o famoso fit cultural sempre estará presente independente da profissão que você escolher isso é muito importante né Lucas realmente você estar de acordo alinhado com uma empresa que faça sentido pra você e você faça sentido pra ela Lucas queria que antes de deixar nosso programa tá quase chegando ao final você deixe uma dica preciosa pra quem deseja seguir essa profissão e também se quiser saber mais como que pode te encontrar pra tirar dúvidas e conversar com você pra conversar comigo vocês podem me encontrar nas redes sociais no Instagram e uma dica que eu dou pra quem tá querendo se inserir nessa área não tenha vergonha de chegar pra profissionais que já trabalham com isso não tenha vergonha de entrar no LinkedIn perguntar ir atrás de recrutador entender quais são as necessidades do mercado as pessoas hoje em dia elas estão muito abertas dentro dessa área o mercado de UX ele só vai saturar depois de 2030 então até lá tem emprego pra todo mundo ninguém é uma ameaça ninguém é concorrência todo mundo tá ali pra se ajudar isso é verdade e que mensagem você deixa pra inspirar os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho eu diria pra vocês não pararem de estudar o que vocês gostam pode ser que a televisão diga uma coisa pode ser que eles digam que determinado assunto perdeu a influência ou não dá mais dinheiro mas acreditem no potencial de vocês acreditem no que vocês tem pra oferecer aí pro mercado no que vocês sabem fazer de melhor que com certeza isso vai te ajudar a chegar a lugares melhores a conquistar postos mais interessantes e você vai com certeza conseguir ser um profissional referência no seu mercado isso mesmo sensacional Lucas muito obrigada mais uma vez por estar aqui aceitar o convite contar um pouco da tua carreira e principalmente trazer essa nova profissão aí esclarecer que às vezes nem imaginavam que existia e agora pode ser uma opção de trabalho muito obrigada obrigado você Flávia pela oportunidade é sempre muito bom poder falar de X poder falar da minha profissão pra quem quiser ouvir e me coloco à disposição de quem quiser saber mais só me mandar uma mensagem eu vou estar disposto muito bom grado conversar sobre isso é uma coisa que me faz muito feliz isso mesmo agradeço imensamente você que ficou até o final conosco esse é o nosso último episódio da segunda temporada de TalkJobber foram quatro meses incríveis apresentando várias entrevistas vários profissionais aqui inspirando e dando dicas fica aqui o meu muito obrigada por mais um programa sensacional e se Deus quiser até a terceira temporada de TalkJobber tchau 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 Tchau